Temos connosco uma pessoa que deu aqui o alerta para o 112. Sr. Fernando, o que é que se passou, exatamente, que saibam? Pá, que foi o meu filho que viu o caso aqui e pronto, foi para ali, viu como se andava ali a Arrastar, se tinha bons amigos, pá, e vê que não aparecia ninguém, também pedir auxílio a mim, eu estava em casa, não é? Meu amigo, isto que aconteceu foi muito simples, meu amigo. O que aconteceu é que eu cheguei aqui e sou logo confrontado com certas e determinadas situações. Ah, e eu digo, então mas como é que é? E os gajos, ai tal, e eu, ai tal não, ai tal não, então eu venho lá de baixo e dizem-me que não sei o quê, chego cá assim, mas afinal parece que não, em que é que ficamos? Ah, e para falar para o 112, que era uma praia que eu conheço muito bem, foi a primeira praia da Nade Salvador, com 16 anos, foi aqui, eu conhecia que o mar é mesmo perigoso, ou o meu filho se ia atirar ao mar, e nós, as pessoas, são nadadores salvadores, são profissionais, têm outra mais decadência para fazer isso. E os gajos, ah, não sei o que mais, e o camandro, e eu, mau, queres ver que a gente tem que se chatear? E chamei a atenção às pessoas, eu no mar vivo todos os dias, eu ando no mar todos os dias, e sei, agora, o senhor, pá, pronto, isso aconteceu, que as pessoas, quando estão afulitas, o que é que pedem? Auxílio, para pessoas mais, mais resolutas, mais isso e aquilo, foi o que eu fiz a entender, e pronto. Isto não pode ser, eu sou um gajo que está aqui a trabalhar, eu quero trabalhar, ah, e dizem-me, como eu aqui ouvi, dizem-me, ah, não sei o quê, mas o que é isto? O que é isto? Entretanto, eu vim para baixo, e o senhor estava aqui, já estava aí o Salvador e tal, e por acaso, gostei de ver a coragem de um moço, que foi eu que dei alerta, porque ele estava a dizer que estava no mar, e eu não. Eu sei que aqui, nesta zona, o mar mete tudo para cima, para a terra. Isto não se faz, porque eu sou um gajo que dou-me bem com toda a gente, sim senhor, dou-me bem, para mim está tudo bem, e fazem isto, e há gajos que andam para aí e fazem 30 por uma linha, e depois passa tudo em colme, que é coisa que eu não percebo, é que eu assim, não venho, deixe-me vir aqui, vou fazer a minha vida para outros sítios, sítios onde inclusivamente, malta me diz, é pá, e tal, sim senhor, é para lá que eu vou, deixe-me vir aqui, pá. Foi quando o moço vi que o senhor é resoluto, atirou-se, foi a corrente, foi embrulhado no mar, andou ali, e depois outros colegas, ou a polícia maria, e te mandar ali e conseguir com o outro. Porque quando eu vejo cair palhaços, pá, que falam, 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 e eu não os vejo a fazer nada, pá, fico chateado, com certeza que fico chateado, pá, está a perceber? E quando eu vejo que o tempo está a apertar, pá, e cair palhaços, pá, que falam, 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 mas não os vejo a coisa nada.